Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e hoje o tema será frizz. Esses cabelinhos arrepiados que todo mundo odeia, todo mundo tem pavor, mas todo mundo tem. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Eu tenho recebido muitos comentários aqui no YouTube pedindo dicas. Ah, minha, o meu cabelo tem muito frizz. O que eu faço? Qual produto eu uso? Então foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Eu vou trazer tanto dicas diárias que eu faço no meu cabelo e que eu percebo que dá muita diferença. E eu também separei um top 3 de produtos com ação antifreeze que eu tenho percebido também muito resultado do meu cabelo. Então se você quer saber o que eu faço pra diminuir o frizz e fazer também no seu cabelo, né gente? Porque ninguém merece aquele monte de cabelo arrepiado. Continue assistindo esse vídeo e vem comigo! Em primeiro lugar, o frizz nada mais é que ou o cabelo que tá nascendo. Então se você teve uma queda capilar, se prepare amiga, porque dentro de 3 meses vai estar nascendo um monte de frizz aí. Lembre-se que não pode arrancar, porque não vai adiantar nada. Ou é cabelo que tá nascendo ou é cabelo que quebrou devido ao ressecamento, alguma química que você fez. Cabelos que a gente escova muito e passa muito chapinha, geralmente eles tendem a ter mais frizz. Os cabelos hidratados e os cabelos oleosos, geralmente eles tendem a ter menos frizz. Então eu vou começar mostrando pra vocês os 3, o top 3 produtos que eu percebo com ação antifreeze que dá muito resultado pro meu cabelo. Eu odeio frizz! Então eu invisto muito nesses produtos, eu gosto bastante desse tipo de produto. E eu separei pra vocês então um shampoo e um condicionador, uma máscara e os finalizadores, que no caso são os olhinhos. Então um shampoo e condicionador que eu tenho usado, um antifreeze e que eu tenho amado, na verdade eu recebi de presente, mas eu tenho gostado muito porque toda vez que eu aplico no meu cabelo, eu percebo que o meu cabelo fica mais baixinho, sem aqueles cabelinhos que eu odeio. É essa linha Ouse da Maxi Line. Gente, eu tenho adorado. Tanto o shampoo quanto o condicionador, eles possuem a ação antifreeze. Se você não tem a opção de encontrar esses produtinhos, compre qualquer shampoo e condicionador, leia na embalagem se tá falando alguma coisa de ser antifreeze, ação antifreeze. Isso vai te ajudar bastante. E a máscara que eu uso quando o meu cabelo tá muito frizzado, quando eu percebo que vai começar a chover, que já começa a subir aquele... parece uma nuvem, né? Eu uso essa máscara e eu gosto muito. Essa é da Alce, da faixinha laranjada. Eu sempre mostro pra vocês os Alces aqui em vídeo, mas o que diminui o frizz é o da faixinha laranjada. Não é o azul, não é o verde, não é o amarelo. Tem que ser esse aqui, gente. Esse que tem a ação antifreeze. Aqui tá escrito que ele vai controlar o seu frizz por durante 24 horas. Eu percebo que controla até mais, viu? Eu gosto muito. E por fim, os finalizadores que trazem muito resultado e o meu cabelo não fica tão frizzado são os olhinhos. Eles são momentâneos. Então vai diminuir o seu frizzado na hora. Ah, você tem uma festa pra sair, tem um compromisso, tá com aquele monte de cabelo arrepiado. Eles não vão acabar com o seu frizz. O que vai acabar com o seu frizz é o tratamento contínuo. É a máscara, é o shampoo, o condicionador. O olhinho é mais pra dar uma aparência de saudável pro cabelo, tá? Ele não vai acabar com o seu frizz. Mas eu trouxe pra vocês duas opções. Eu gosto bastante desse Super Óleo 8 da Garnier. Você encontra em mercado mesmo, gente. Eu adoro. Ele tá até acabando. E outros também que eu adoro são os olhinhos do Avon. Então eu tenho esse aqui de Argan. E esse aqui que é uma... Pra restauração intensa. O de Argan também já tá acabando. E são super baratinhos esses olhinhos no catálogo do Avon. Não passam de 15 reais. E são olhinhos que ajudam muito. Se você tá com pressa, tá com compromisso, não vai dar tempo de você lavar, condicionar o seu cabelo. E o olhinho ali é uma boa opção. Depois de ter mostrado os produtinhos pra vocês, eu fiquei pensando. Porque toda vez que eu vou gravar vídeo, eu anoto tudo no meu caderninho, tá vendo? Eu faço o esqueleto do vídeo. E conforme passou a semana, eu fui pensando, eu fui anotando tudo que eu percebia que diminuía o meu frizz. Eu gosto de trazer aqui pra vocês o que eu realmente percebo o resultado. Porque não adianta nada eu vir aqui falar uma coisa que eu não testei, que eu não sei se vai ser bom ou não. Então eu separei 7 dicas pra vocês, que eu tenho certeza que se vocês fizerem, vai diminuir muito o frizz, o frizzado do seu cabelo. A primeira dica é, faça hidratação semanal. Se você hidrata o seu cabelo semanalmente, você vai dar um peso, entre aspas, vamos entender assim, pra aquele frizz. Então ao invés dele ficar arrepiado, ele vai ficar mais alinhado e mais assentadinho. Não vai ficar assim, procurando a umidade. A segunda dica é, faça uma equitação capilar pelo menos uma vez a cada 15 dias. Se o seu cabelo tem muito frizz, se o seu cabelo tá pedindo socorro, faça uma equitação capilar pelo menos uma vez por semana. Como eu disse no último vídeo de uma equitação, ela entra na fase de nutrição. E toda vez que o seu cabelo estiver arrepiado, estiver com frizz, é porque ele tá precisando ser nutrido. A terceira dica é, nunca se esqueça de aplicar um defrizante antes de passar o secador, a chapinha. Qualquer produto que enluve o seu fio, ele é ótimo pra diminuir o frizz. O defrizante, o nome já diz, né? É um defrizante, ele vai tirar o frizz. Que eu mais gosto é esse da Revor. Eu já mostrei pra vocês também em vídeo. Ele é mega hidratante e eu percebo que ele diminui muito os frizz do meu cabelo. Outra dica que eu faço, que eu coloco em prática e que eu percebo que dá super certo pro meu cabelo, é toda vez que você secar ou fazer, pranchar o seu cabelo, depois que você terminar esse processo quente, venha com o jato frio do secador. Porque ele vai diminuir bastante aquela rebeldia, sabe? Que o cabelo fica geralmente arrepiado quando a gente faz chapinha. Sempre a franja fica meio arrepiada e o jato frio do secador, ele vai diminuir bem esse arrepiado que ficou no seu cabelo. Falando em secador e chapinha, evite o excesso de secador e de chapinha. Pois isso, gente, tira muito a umidade do cabelo. Retirando a umidade do cabelo, o seu fio, ele vai procurar a umidade. E aonde ele vai procurar? No ar. Então ele vai acabar ficando arrepiado. Então deixe pra fazer a chapinha uma vez por semana, ou se você não vai fazer nada no final de semana, deixe pra usar a chapinha quando você tiver algum compromisso, alguma ocasião especial. Tem gente que toda vez que lava o cabelo, passa o secador e passa a chapinha. Não tem jeito, o seu cabelo vai ficar frisado mesmo. Muita gente fala que dormir de cabelo molhado não estraga o cabelo, que é mito. Realmente, gente, eu não sou nenhuma profissional no assunto. Eu gosto de falar sobre cabelo, então eu estudo, eu pesquiso muito. Eu nunca fiz nenhuma pesquisa a fundo, né? Eu só leio muita coisa, muito artigo. Mas uma coisa que eu posso garantir pra vocês. Pode não estragar o cabelo. Mas dormir de cabelo molhado dá frizz no cabelo. Seu cabelo vai ficar todo empaçocado. Quem aí já não dormiu de cabelo molhado e no outro dia acordou parecendo que o cabelo assim tava todo mastigado? Então, evite de dormir de cabelo molhado. Tem muita gente que trabalha, eu sei, que chega tarde em casa. Mas tire esse momento pra você. Tire meia hora pra secar o seu cabelo antes de dormir. E a última dica é... Eu nunca falei disso aqui no canal, mas eu também evito muito de passar isso no meu cabelo. Que são os fixadores em spray, gel, todos aqueles produtos que contêm álcool. Muita gente passa os fixadores pra tirar o frizz, né? No caso do penteado ou no caso de fazer um babyliss. Mas depois que você lava, ele vai ter dado mais frizz pro seu cabelo. Então, assim, se você for usar um fixador, tente procurar algo que não tenha álcool na sua formulação. Se não for possível encontrar, então, assim, deixe pra último caso você usar esses produtos no seu cabelo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido. Eu espero de coração que essas dicas possam ajudar vocês. Se vocês colocarem em prática, eu acho que é a terceira vez que eu falo isso no vídeo. Eu tenho certeza que o seu cabelo vai ficar menos frizzado, mais alinhado e, consequentemente, mais bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não se esqueça de clicar em gostei. Se você tem alguma amiga que tem muito frizz e tá precisando de assistir esse vídeo, de entender um pouquinho mais sobre o frizz, manda esse vídeo pra ela, compartilhe. Então é isso aí. Quem ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau!